Embora Fujitsubo me disse isso, não sei o que deveria fazer. Eu havia passado um dia desde que conheci a Oi, meu futuro prometido, e me senti indecisa. Não podia ficar na cabeça as palavras que a Oi me havia dedicado. Que cara de tonta. Como pode ser tão mal educado? Só acabamos de nos conhecer. Me irritava só de pensar. Megan, o que faz aqui fora com esse rosto? Fujitsubo. Sua expressão é magnífica. Sei exatamente o que está pensando. É tão fácil saber o que penso? Cobriu o rosto surpresa e Fujitsubo sorriu. Sempre que o vejo sorrir, meu coração se acelera. Ninguém sabe que sinto algo por ele. Deixa eu adivinhar. Acho que estava pensando na reunião do compromisso de ontem. Pois sim, dissesse que era normal, se não nos déssemos bem desde o princípio, mas ainda assim não sei o que fazer. Entendo. Fujitsubo se inclinou ligeiramente para me olhar nos olhos. Acredito que o melhor será que vá vê-lo. Dessa maneira, vocês irão tomando carinho. Se passar mais tempo com ele, acabarei. Se não funcionar, pensaremos em outra coisa. Por que não vai visitá-lo agora? Igual é, e assim como funcionam essas coisas, eu tentarei. Eu sorri e assenti. Fujitsubo me devolveu o sorriso, acariciou minha cabeça e se foi sem dizer nenhuma só palavra a mais. Fujitsubo é incrível. Observei como se afastava em silêncio. Segui seu conselho e fui para o quarto de Aoi. Mas? O que deveria fazer para que Aoi saia do seu quarto? Olá, Megan. Shuho. Sim, é isso. Shuho é irmã de Aoi e também vive no palácio. Deveria perguntá-lo como fazer Aoi sair. O que aconteceu? Veio aqui para se socializar? Bom, eu vim para ver Aoi. Eu respondi um pouco duvidosa e Shuho sorriu surpresa. Oh, você veio até aqui para vê-lo? Entra, está aqui, é assim que eu espero que vou chamar ele. Obrigado, Shuho, você é muito amável. Não é nada, entra por favor. Me levou ao interior de um quarto espaçoso e desapareceu em busca de Aoi. Que nervoso, não sei o que dizer. Não pude perdoar pelo que disse ontem, mas tampouco posso decepcionar Fujitsu, tentarei ser amável e sobrelevá-lo. Caminhei de um lado para o outro no quarto até que a porta se abriu, quase sem fazer ruído. Aoi, você, o que faz em meu quarto? Aoi me olhava com suspeita. Bom, eu sou nervosa, é um quarto grande, certo? Sua casa deve ser do mesmo tamanho. Pode ser que tenha razão, mas... Fiquei em silêncio e a Aoi me olhava, como a Aoi me olhava, me fazia sentir desconfortável. Não, não posso atuar assim. Tenho que atuar tal e como o Fujitsuba esperaria. É... eu sinto ter saído... Fugindo ontem. Vim esse até aqui e foi... Vim até aqui e fui mal educada. Eu sinto de verdade. Com quem está brincando? Perdão? Ontem estava irritada. E nem... Se... Se... E nem ligou em ser amável. Algo não se enquadra. Não seja mal. Só estou tentando que nos demos bem. Não está sendo sincera e não vou aceitar o compromisso. Assim que não tem que ser amável comigo. Mas todos, inclusive Fujitsubo, se irritarão em... Em preparar tudo e não podemos cancelá-lo assim. Então eu te perguntarei, quer se casar comigo? Aoi se aproximou lentamente. Seus olhos eram preciosos, mas frios pela... Pela vez. Dava medo. Embora eu não te conheço, mas se passarmos mais tempo juntos, acabaremos nos conhecendo. Você fala sério? Quer conhecer-me mais? Aoi deu um passo para a frente. Retrocedi. Fujitsubo me disse que não chegarei a te conhecer se não nos vemos mais. Então... Nos tomaremos carinho e... Fujitsubo... Hã? Entendo. Você está apaixonada por ele. O olhei surpresa e Aoi sorria com superioridade. Não. Não é de sua incumbência? Ou então o quê? O disse de uma maneira tão fria que eu mesmo me surpreendi. Como eu disse, eu gosto do seu Fujitsubo. Por isso não quero defraudá-lo. Senão, não teria vindo até aqui. Assim que a admite, está bem. Mas você poderia ter se comportado melhor. O olhei sem retroceder. O amor não vai a nenhum lugar. Deveria saber quem você é. Isso me doeu. Eu sei perfeitamente. Por isso me desculpo com o meu prometido. Embora nem sequer quero me casar com ele. Aoi, miss... Aoi continuou me olhando com um sorriso mau. Seus bonitos traços faciais acentuam a maldade de sua expressão. Você ficou muda? Algo ressoou por toda a habitação. Ah! Me doía a mão direita. Então me dei conta de que havia esbofeteado a Oi. O olhei e vi que tinha bochecha roxa. Me dedicou um sorriso gélido. Vai se casar pensando no amor de sua vida. Eu direi e saí daquele quarto. Queria ir o quanto antes possível. Corri pelo palácio buscando a saída. O que aconteceu, Megan? Escutei a voz de churro nas minhas costas. Churro. Me detive ao ver que se aproximava. Está horrível, Megan. Está escorrendo a maquiagem. E sou tão mau? Me toquei o rosto e me dei conta de que tinha as bochechas úmidas pelas lágrimas. Mas não podia parar de chorar. É culpa de a Oi, certo? Te disse algo? Sim. Eu expliquei a Churro o que havia acontecido. A Oi é assim. Não tem remédio. Embora Fujitsu Bumi disse que podia chegar com... A ter o carinho por ele. Não acredito que funcione. A Oi nunca vai querer se casar comigo, certo? Churro tirou do seu kimono um lenço. Pano japonês e me secou as lágrimas com delicadeza. O pano desprendia uma fragrância tão agradável que conseguia me tranquilizar. Sei que a Oi é ruim, mas não acho que seja com garotas que não importem absoluto. Ao ouvir isso, levantei o olhar para a Churro. Por que tem que ser meu prometido? O que quer dizer? Isso tampouco me faz feliz. Eu perguntei ao não saber ao que se referia. Quero dizer que está interessada em você. Não acredito. Só me diz coisas ruins. Se sente assim porque se comporta dessa maneira desde que o conheceu. Não é tão bom com as garotas. É um pouco estranho falar assim do meu irmão. Mas ele é de classe alta e muito popular com as garotas. Embora sempre evite os temas de conversação irritantes. Temas de conversação irritantes? Sim, por isso acredito que te interessa, Mega. Ainda assim, o que te disse e a forma que se trata é inapropriada. Logo, daria uma bronca. O Churro começou a rir. E eu também. Obrigado, Churro. O Churro me animou. Tampouco foi correto da minha parte falar do meu prometido. Falar o meu prometido sobre o Fujitsu. Sinto que se sinta assim depois de vir até aqui. Falarei com ele e assim que não se preocupe, Mega. Estou para o que precisar. Obrigado, Churro. Obrigado. Agradeci a Churro que conseguiu me acalmar e decidi voltar para casa. Provavelmente, me custe bastante se aproximar de a oi. Suspirei. Olhei para o céu. Eu o sentia tão longe que parecia que simbolizava meu futuro sem fim. Obrigado. Obrigado.